A colheita, a venda, o transporte e armazenamento do pinhão já estão liberados aqui no estado do Paraná. Notícia boa para quem gosta de pinhão. Já é época de se deliciar com esse elemento típico do Paraná. No último dia 1º de abril, o Instituto Água e Terra liberou a colheita e a venda do pinhão, desde que esteja maduro. E para os comerciantes, é o momento de lucrar e de aumentar as vendas em até 50%. Isso é a época mais esperada do ano, a liberação do pinhão sai bastante. E com a chegada do inverno, os dias que esfria mais, sai mais ainda. Então agora já chegou, está bem novinho e o pessoal que quer já pode comprar o pinhão. E com a liberação do pinhão, ele começa a aparecer muito nos pratos culinários. Seja na sopa, na farofa ou até mesmo no risoto. Tem várias invenções que o pinhão pode ser incluído. Mas o negócio é que as pessoas gostam mesmo de comprar ele para comer da forma tradicional, cozido ou na chapa. E o bom é que ao contrário de 2022, neste ano, o preço está a favor dos consumidores. O ano passado teve bastante, porém, teve muita chuva e vento. Aí o vento acaba derrubando as pinhas e ele fica mais verde, né? Por isso que daí não teve tanto e o preço subiu mais. Esse ano, se não tiver vento, vai ter bastante pinhão e mais barato. Esse ano já começou em 15 e tende a baixar agora. Abaixa bem ainda agora nos próximos dias. No mercado municipal de Curitiba, um dos grandes pontos de venda do pinhão, quem for à procura dele, não vai encontrar apenas na forma tradicional, mas também em conserva, com azeitona, no chá, em artes feitas com a casca dele e em lembrancinhas da cidade. Mas não para por aí, não. Tem chocolate com formato de pinhão e até mesmo pastel com recheio de pinhão. Porque eu sou apaixonada por Curitiba, em primeiro lugar, e gosto muito de pinhão. E, por que não? O pinhão aceita tudo. Tanto é que a semana que vem eu vou lançar o costela cremosa com pinhão, pastel. Sabe? Então, e foi um sucesso. E como que é a saída com esses produtos de pinhão? É muito, muito. A gente não vence. Não vence. É muita saída. O ano passado eu gastei 620 quilos de pinhão. Eu acho mais bacana é porque, além da gente daqui do Paraná, turista, muito turista de fora, estrangeiros, vem conhecer o nosso pinhão. E eles saem gostando do pinhão? Muito, muito. São apaixonados pelo pinhão. E o pastel fez tanto sucesso que, desde que a Janete o colocou à venda, ela congela o pinhão para que possa vender o produto durante o ano todo. Afinal, é o pastel de pinhão que é a grande estrela e ajuda muito no lucro da pastelaria. Eu vou direto na fonte pegar, porque quando você vai colher o pinhão, você não pode lavar, você tem que trazer como você traz do campo, você congela. Independente da época do ano, tem saída? Independente, independente. Esse ano aqui, o meu acabou em fevereiro, acabou. Eu já estava próximo, agora chegou abril, já... Só que o pessoal fica pedindo e eu não tenho, né? Então, agora já está liberado provar todas as delícias feitas com o pinhão e apostar também na criatividade na hora de cozinhar. Mas, para quem vende o produto, vale lembrar que é preciso ficar atento nas normas e instruções que existem para auxiliar na geração de renda, mas, ao mesmo tempo, proteger a reprodução da araucária, que está ameaçada de extinção, e a árvore, símbolo do Paraná. Sensacional. O pinhão é uma delícia, né? Eu fiquei muitos anos no Rio Grande do Sul, lá no Nortão, e depois no Oeste Catarinense, e lá o povo é viciado no pinhão. Parece que é mais viciado que o paranaense, né? Porque é impressionante também tudo que fazem. Agora, encontraram um pastel do teu tamanho, né, papai? É verdade. Não pode falar mais, pai, da fome, que a tia dele não quer. A tia falou. Falei? Ah, tá. Desculpa. Como é o nome da tia? Tia Jussara. Tia Jussara, que é a tia da? Adriana. Da Adriana. Muito bem, não pode falar, mas se viu o tamanho da criança, e ele ficou olhando, ele já pegou o endereço e tudo, esse danado aqui.